Olá, meus queridos povo, lindo de Deus, dá um abraço aqui, Aline. Olha, gente, eu vou apresentar, vou apresentar pra você a primeira mulher, o primeiro casal, porque ela tem um marido chamado Auro e agora ela é mãe da Maria Alice, promessa de Deus. Há seis anos atrás, eu e André empunhava a mão, igual outra pastora também, Goiânia, que nós amamos muito, você vai ser mãe, só que ela não sabia como Deus não mostrava como, foi uma luta, né, Aline? Meu sonho era ter uma filha chamada, meu nome era ter uma filha chamada Radassa, a primeira que Deus me deu, eu já botei o nome dela de Radassa, e essa é a casa dela em Dayatuba. A Aline foi a primeira pessoa a meter a mão no bolso e sustentar nosso ministério, a meter a mão no arado, a colocar nós dentro da casa dela, a ajudar nós, a carregar nós em Goiânia, pra várias igrejas, agendou a gente em vários lugares. A Aline lembra quando eu entrei na loja e falei que meu sonho era ter aquela geladeira, né, Aline? Geladeira preta, chiqueira. E eu comprei, minha geladeira é preta. Então a Aline, ela é testemunha, porque ela conheceu eu e André com duas malas de roupa, há três anos atrás, há quatro anos atrás, duas malas, não é que a gente enriqueceu, a gente não ficou rico, a gente não tá ostentando, a gente está pregando a palavra, e Deus está nos abençoando. E eu tenho uma palavra pra você aqui, ó, da Bíblia dela, no escritório dela, na casa dela. Obrigado por tudo. Ah, te amo, sua vida. Hoje ela deu banho na radaça. Ah, bem, te acertei. É, e eu quero trazer essa palavra pra você que está em Lucas 62. Olha só, Jesus lhe replicou. Jesus lhe replicou, tendo posto a mão no arado, olha para trás, quem olha para trás não é apto ao reino dos céus, ao reino de Deus. Em Lucas 20, vai dizer, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está no meio de nós. Tem outro versículo muito interessante, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse veio no meu pensamento agora. Salmos e provérbios. É muito interessante. Eu acho que é provérbios 24, 10. Deixa eu ver se é mesmo. Isso, eu sei de qual. Ó, provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo ou fraco, na hora da angústia, a tua fé é pequena. Irmãos, você faz ideia do que eu e a Andréia sofremos na vida? Não, você não faz ideia. A maioria das pessoas nas redes sociais, elas conheceriam a Andréia agora. Depois de mais de 100 mil inscritos no canal. Com muita polêmica, com muita acusação, com muitas mentiras. Vocês acreditam em tudo que vocês ouvem nas redes sociais. Meu Deus! É cada coisa que a gente ouve, a gente chora de um lado, sorri do outro, dá glória do lado, espera a justiça de Deus do outro. E assim será. O tempo, ele vai mostrar quem você é. Mas não só o tempo, a dificuldade, a luta, o deserto. Escute, duas coisas que eu costumo falar. A primeira, ninguém sai do deserto derrotado. Ou você sai vitorioso, ou não sai. O que que Deus fez com aquele povo no deserto? Matou a todos, murmuradores, mentirosos, mentirosos caluniadores. Soberbos, presunçosos, blasfemadores, idólatras, imorais e ainda acusadores. Eles pecaram, eles caíram, eles desistiram e ainda colocaram a culpa em Moisés. Será que isso acontece até o dia de hoje? É claro que acontece. Claro que acontece. Se te mostrares fraco ou frouxo, na hora da tribulação ou da angústia, tua fé é pequena. Mas a minha não, viu? Pensa no homem que já teve vontade de desistir muitas vezes. Mas não desisti nunca e jamais vou desistir. Vocês podem me ver atribulado, vocês podem me ver desorientado, desesperado, angustiado. Vocês podem me ver até mesmo de cabeça, cabisbaixo, de semblante abatido. Vocês podem me ver chorando, gritando, xingando de jeito nenhum porque eu estou mudando muito. O que vocês nunca vão me ver. Nunca. Never. É derrotado. Porque pessoas derrotadas, elas querem te destruir. Elas querem ver você derrotado para dizer, eu não falei, eu não disse. Não. Vocês nunca vão me ver derrotado. A minha vitória e a sua vergonha é ver eu cada vez mais feliz. Hoje, a Lili foi a terceira pessoa que quando viu a Radassa, eu tenho um sonho de ter uma filha chamada Radassa há muitos anos. É o nome mais lindo que eu acho, é o nome da Esté. Radassa. Significa protegida. Se Deus me der uma filha, se chamará Vitória. Se der um homem, André ou Benjamin. Meu sonho era ter uma filha chamada Maria Eduarda, mas André não gosta de Maria Eduarda. Ela gosta de Vitória, Ana, talvez. Ou Vitória. Ana, Vitória. Não. Vitória. Regina. Regina, Vitória. Não. A Lili é a terceira pessoa que fala, agora André, você vai engravidar. Será? Se eu preciso mostrar para as pessoas, minha vida relacionamento, sexualidade. Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Deus é fiel na nossa vida. Duas coisinhas que eu quero dizer para você. Ninguém sai do deserto derrotado. Ou você sai vitorioso, ou você vai morrer nele. Outra coisa muito importante. De todas as dificuldades que você vai ter na sua vida. Terra seca. A maior dificuldade que você terá na vida é conviver com você mesmo. Muitas vezes você vai vencer o mundo. Vai tomar nojo, raiva, ranço, repugnação. Vai tomar cansado. Não quero mais. Não gosto mais. Mas enfrentar a si mesmo vai ser o seu maior desafio. O seu maior desafio. O maior desafio que eu tenho na minha vida é de conviver comigo mesmo. Mas eu estou vencendo. Estou vencendo, avançando, correndo, andando para minhas grandes vitórias. Grandes vitórias virão na nossa vida. Porque nunca desisti. Há seis anos atrás, eu tinha menos de um ano de casado. Nós fomos chamados para cuidar de uma casa de recuperação em Ipatinga. Cinco empresários. Na primeira luta, correu. Todo mundo ficou, só eu. Jogado nas ruas com dois gays travestis na casa de recuperação. Um era o amor da nossa vida, o Paulo. E o outro, Fabrício do Espírito Santo, queria me matar. Aí o Zé Carlos pegou logo uma rastelo e botou ele, pá, correr de lá. Jogou ele dentro de um ônibus, pá, vai para a tua casa. Depois a gente soube que estava na macumba. Ah, eu falo tanto para vocês. Vocês querem saber quem é travesti? Vocês querem saber a obra que eu faço? Quer saber a obra que eu faço? Coloca dentro da sua casa um travesti. Fabrício, lá dentro da casa de recuperação, falava, falou para a Andréia. O seu marido, o seu marido toda noite vai lá para a pista fazer programa. E a Andréia riu da cara dele, porque eu não saio de pé dela. Nós morávamos numa chácara no parque das caixas. O seu marido é uma maricona. Com certeza ele te trai com vários homens o discurso, as calúnias, as mentiras, as difamações dos travestis de rua. Os travestis de lixo. Os travestis boca do lixo, que eu cansei de ver na Maralgo Gel, no setor comercial sul em Brasília. Os travestis me xinga tudinho. Eu já estou acostumado com esse tipo de coisa. Eu já estou acostumado com esse tipo de cenário. Olha para a vida deles, olha para o cenário deles, olha para a decadência deles. É só você olhar para os frutos e para a cara e para as palavras se condiz. Ai, irmãos, nos poupe. Enquanto isso, vocês vão saber só de boas notícias sobre a nossa vida. Nós temos seis anos de ministério. Nós passamos de luta a vida inteira. Tudo que adquirimos na nossa vida foi conquistado com trabalho, com muita fé, força de vontade. E foi para o nosso ministério. E ele vai crescer. Nós estamos assinando todos os documentos registrados. Todos os... O ministério já foi registrado. E a gente vai abrir uma obra linda em Brasília. Linda, linda, linda. E aqui em São Paulo também nós vamos ter obras. Igreja e casa de apoio. E eu quero dizer para vocês que mês que vem a gente vai orientar, ajudar, apoiar, ou até financiar, não sei ainda. A próxima de outra mulher. Nós vamos ajudá-la. Talvez a igreja dela vai custear todos os custos. Isso é muito bom também. Ela falou isso para a gente hoje. Melhor ainda, que a igreja vai ajudar. A igreja que vai ajudar ela. E a gente vai tirar a prótese do peito do Davi. Porque já está paga há quatro meses a prótese do Davi. A gente não tinha ainda. Era um encaixe nas nossas agendas e tempo para trazer o Davi. Mas do dia 12 de junho a agosto. 12 de agosto até dia 22 de agosto. O Davi vai estar lá em casa para tirar a prótese dele. As obras na chácara estão a todo vapor. Estão grandes. A casa já está levantada. Eu estou viajando hoje e amanhã para a obra. Pregar em algumas igrejas. Domingo nós pregamos na Igreja Internacional da Graça. Tá bom? Vai ser bênção demais. Fizemos um ótimo podcast lá. Ótimo, ótimo, ótima entrevista na Igreja Internacional da Graça. Domingo nós vamos pregar lá. Vai ser uma bênção. Deus está levantando o nosso ministério cada vez mais. Muitos convites de agenda. Alguns eu adiei para o ano que vem. Porque esse ano eu vou ficar só em São Paulo. Se eu for em Brasília é sozinho resolver problemas com a bancada evangélica, a justiça, advogado. Que eu também procurei o advogado. Vou procurar o advogado do Anderson Silva para tratar de problemas nas redes sociais. Porque todos os vídeos a gente baixa tudo. A gente baixa tudo. O advogado e eu, eu e o advogado nós vamos processar a plataforma. Ela vai dar conta. Ela vai dar conta. A plataforma vai prestar conta do seu conteúdo. Foi o que eles explicaram. Processo individualmente a gente ainda está pensando. Agora em relação a vídeos. Claro que canais. Você vai dormir com ele e acordar sem ele. É. Porque a rede social virou um esgoto. Virou um poço de baixaria, de mentiras, de calúnias. E outra, você pode falar o que você quiser das pessoas. O que você não pode é falar sem provas. Porque isso é crime e está na mão agora do terceiro advogado que nós vamos conversar em Brasília. Que vai ser o advogado que o Anderson Silva me arrumou. E até o Anderson Silva vai entrar no autos do processo. Já que o nome dele foi mencionado por duas criaturas. Que ainda não tiveram o verdadeiro encontro com Jesus. Então, querido. Quem é a culpa de você ser um fracassado? Um derrotado? Um fuleiro? Um miserável? Quem é a culpa? De quem é a culpa de você ter desistido? É do Edir Macedo? Do R. R. Soares? Do Silas Malafaia? É de Jesus? Ou a culpa é do diabo? A culpa é da Nerrenálida? A culpa é de quem? É do Silvio Santos? A culpa é da sua mãe? A do seu pai? Não, a culpa é dos seus filhos. A culpa é da igreja? A culpa é dos crentes? Quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem não te deu oportunidade? De quem não te deu mais dinheiro? De quem não fez tudo o que você quis? De quem não abriu a porta pra você na hora que você quis? De quem é a culpa? De quem não limpou o chão pra tu passar? De quem é a culpa? Do Flávio Amaral? Do Ministério LPD? É a culpa de você ser um fracassado? Fuleiro? Não. A culpa é sua. Porque você é covarde, frouxo, fraco, infeliz. E porque você não teve um encontro com a verdadeira Palavra de Deus? No Rio de Janeiro, um advogado pegou um machado pra me matar. O Espírito Santo disse pra mim, avança nele ou vai pregar na igreja? Escolhe. No Maranhão, o cara pegou um facão pra me expulsar do culto. Eu continuei pregando. Na Ceilândia, em Samambaia, o pastor tomou o microfone da minha mão. Não vai pregar aqui, não. Sobre teologia de gênero. Não que eu não quero saber essas coisas de viado, não. O pastor foi estúpido comigo. Na igreja, do poço de água bíblia, eu dizia, pastor, por que você não me dá o portanto? Porque eu não quero. Porque Deus não mandou. Porque ainda não é a hora. E porque você não vai ser usado dentro da igreja. E eu, ó, pra casa. Na Batista Shalom, pastor Wagner me deu curso de teologia. Eu fui ungido. Eu fui separado. Eu fiz três cursos de líderes de casais. Curso de crescimento. Pastor Wagner, por que o senhor não me ajuda a ser um pregador? Vai carregar tijolo. Ajudar a fazer cimento. Orar e jejuar. Vários dias. Porque quem ordena a benção na sua vida é Deus. Pastor Wagner pagou meu aluguel oito meses. Porque eu trabalhava na igreja. Acordando quatro da manhã e dormindo meia-noite todo dia. Eu trabalhava de dia carregando tijolo, fazendo cimento, derrubando parede. E à noite, eu tava na igreja pregando com os olhos fundos, comendo fubá, alface, ovo de codorna. Eu nem sabia o que era celular na minha vida. Eu não sabia nem o que era WhatsApp e Face. Só quando eu pegava o celular da Andréia. Fiquei um ano e meio sem celular. Não reclamei. Não roubei. Não pedi nada pra ninguém. Não chantageei ninguém. Não caluniei ninguém. A minha imagem e a minha vida eram usadas em centenas de igrejas. Eu ganhava pacote de café, cacho de banana, roupa, cesta básica. e na maioria das vezes, bons anos de minha vida. Eu não ganhei nada. Mas eu perseverei até o fim. Até o fim eu perseverei. Ei, salvo, não é aquele que abandona o pecado. Salvo, é aquele que deixa de gostar do pecado. E eu deixei de gostar do pecado. Eu tenho 16 anos na presença de Deus. Vou fazer 17. Fim de ano. Faço 17 anos na presença de Deus. Eu nunca mais toquei num homem, numa mulher e ninguém. Sem antes chorar de arrependimento, de dor, de sofrimento, de loucura nas minhas recaídas em 2010, 2011, 2012. Depois que eu conheci a Andréia, antes de conhecer a Andréia, eu me firmei no Senhor. Eu não tenho um porquê de estar provando nada para ninguém. Você entende bem? Eu nunca, eu sempre imaginei, como é que a pessoa conhece a Deus e volta para o lama sal do pecado? Cai? Não, você pode até cair. Eu caí, eu estou dizendo aqui, eu nunca conheci a Deus, eu nunca desviei, me afastei, deixei de ir para a igreja, caí nas drogas, ainda caí na homossexualidade. Eu nunca pratiquei as mesmas maldições sem antes chorar de dor e arrependimento. Antes e depois. Eu não entendo porquê tu está nessa miséria. Eu não entendo porquê. Sabe porquê? Porque vocês, que não são só um, são vários. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo muita gente cair. Fiquei em uma casa de recuperação com 40 homens. Todos caíram. Todos caíram. Porque lá dentro da casa de recuperação era masturbação, pornografia, droga, vício, maldade, atraque, brigas. E eu li a Bíblia todo tempo e buscava a Deus todo tempo e dizia, o dia que eu for um crente, eu vou ser um crente de verdade. Ah, não deu certo andar junto com a minha. Vai só. Abrigou, discutiu, fofocou, contendeu. Não foi do jeito que você quis. Não foi como você planejou. Não interessa. Seu alvo é Deus. O seu alvo é Cristo. Quem é o culpado de você perder alguma coisa? Você mesmo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E as consequências das nossas atitudes nos levam, nos traz, nos põe no final da fila, nos leva até o começo dela e todos juntos caminhando ou separados, mas caminhando para o alvo que é a sua salvação. Viu? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé é pequena. Você é uma pessoa pequena e não é digno. Olha o que a palavra diz em Lucas 9, 62. Você não é digno de estar no reino de Deus. Lucas 20. Onde é o reino de Deus? Está no meio de nós. Deixo mais uma palavra para você. Segunda Pedro 2, 19, 20, 21 e 22. Diz assim, se você for escravizado o tal qual, aquele tal qual você é vencido, dele você é escravo. As traduções atualizadas dizem isso. Se você é vencido dele, é o versículo 19, o 20. Conhecendo a Deus, segundo João, segunda Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para você, que é muito forte, eu amo muito essa palavra. Conhecendo a Deus, envolvido nelas, caído, torna o seu estado pior do que o primeiro. A Bíblia dos outros é uma, deixa eu procurar aqui para ser mais rápido, primeiro a Pedro. Meu Deus. Malaquias, primeiro a Pedro, nem assim eu estou achando. Que dificuldade. não, eu vou assegurar, página 1743. 1743. Vamos ler essa palavra aqui para nós terminar. 1743. primeira Pedro 2. Bíblia da mulher, e um bananão todo aqui, 219. Não, é segunda Pedro. Segunda Pedro 219. eu gosto mais dessa palavra. 219. Caiu tudo da mulher. Caiu todos os papéis aqui da... 2. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele do tal qual é vencido, dele se torna escravo. Portanto, se conhecer, escapou das contaminações do mundo, mediante conhecimento de Jesus Cristo. fores nela de novo envolvida, tornou seu estado pior do que o primeiro. Melhor que tiver conhecido o caminho da justiça, do que após conhecer, melhor não conhecer do que conhecer e se desviar. É como... Como aconteceu o que diz certo, adagio verdadeiro, o provérbio. O cão voltou ao vômito, e a porca voltou para o seu chiqueiro. Deixa eu pegar os papéis das mulheres. Da linha. Então, eu sei de cor. É segunda Pedro 2, versículo 19, 20, 21, 22. Se for... É... Aquele do tal qual você é vencido, dele você é escravo. Torna o teu estado pior do que era antes. Como o cachorro que lambe o vômito, ou a porca que volta para o seu chiqueiro. Querido, não importa quem errou, quem pecou, quem caiu, quem desviou, não importa quem te difamou, quem te ofendeu, quem te caluniou, não importa quem te deu calote, golpe, não importa quem você está devendo, o que você não está devendo, não importa quem você perdeu, se houve separação, divórcio, morte, peste, praga, não importa nada nessa vida. Se apegue com Jesus. Eu lembro do Ramário, o Coronel Ramário fala, Cláudio, se a casa de recuperação não dá certo, o que você vai fazer? Eu disse para ele, querido, não existe nada nessa vida que eu não tenha passado, não existe nada que venha a acontecer que eu não já tenha passado, não existe nada pior na minha vida do que eu já tenha vivido, nada do que venha a me acontecer hoje, nada é pior do que eu já passei na vida, você entendeu bem? durante os meus primeiros anos de vida, até 30 anos de idade, eu sofri todo tipo de criminalidade, violência, todas as áreas da minha vida, eu tive dinheiro, tive miséria, eu tive saúde, tive doenças, eu tive na rua, eu tive cama para dormir, Filipenses 4, quem vai nos separar, do amor de Deus, aprendi a lidar com todas as situações, estou sendo preparado para uma grande obra, e ela está prestes a acontecer em todo o Brasil, viu? Em todo o Brasil, essa obra está prestes a conhecer, ninguém foi demitido, porque a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, não é empresa, embora, eu fui obrigado, a registrar um CNPJ do Libertos por Deus, para receber uma benção, lá em Brasília, viu? Ninguém foi expulso do ministério, porque dele você nunca participou, você só lucrou, recado dado, recado dado, ninguém foi expulso do nosso ministério, porque a pessoa que se diz expulso do ministério, nunca fez nada por ele, apenas ganhou muito dinheiro, sustentado, eita hipocrisia, dinheiro, que entra no nosso ministério, não é de A, B, C, B, ou L, ou C, ou H, ou M, ou G, dinheiro que entra no ministério, é para a obra de Deus, e nós vamos fazer ela, pá, fute, nós temos 14 cirurgias, para realizar, e eu estou correndo atrás, pelo SUS, por quê? não é simples, tira o peito, pá, costura, bota o caninho, não, é rasgar, X, eles fazem uma cruz de cabeça para baixo, arranca todo o silicone do peito, da barriga, as cirurgias que vocês viram em algum vídeo aí, da maioria desses rapazes, só duas ou três é próteses, a gente pode tirar no particular, que sai até mais em conta, e mais rápido, mas a maioria das cirurgias que nós temos que ajudar, são de rapazes de um, de dois, três, quatro, cinco anos de espera, silicone industrial, hormônio, marcelo, ai, não é esse nome, marquistomia, é, Eric, é, Roney, Sidney, Randolfo, é um bocado, é um bocado, viu, e, os três do Rio de Janeiro, estão só esperando a ligação do SUS, vocês vão conseguir, todos os três, o que se diz expulso e demitido, canalha, covarde e hipócrita, o Roney e o Jefita, você que foi expulso e demitido, que Deus dê a cada um de nós, conforme os frutos de sua justiça, se eu disser, não vai andar comigo, não vai, porque eu escolho quem andar comigo, por prejuízo, e a traição não ser maior lá na frente, eu tive certeza, de tudo que estava acontecendo no nosso ministério, sabe o que que eu faço? Afasto, é de Deus, é pai, é marido, é pregador, é bonito, é cheio da presença de Deus, siga seu caminho, quando eu afastar alguém do meu ministério, do nosso ministério, melhor dizendo, eu sei o que estou fazendo, nem por isso, a pessoa tem que desviar, se afastar, sair da presença de Deus, ou atacar, caluniar, se fazer de vítimas, que é o que eles estão fazendo, nas redes sociais, isso é papel de viadinho, que eu conheço muito bem, viadinhos e viadões, quando eles são frustrados, decepcionados, quando eles são separados, ou quando eles são desprezados, ele vem com toda sorte, se é que pode chamar a sorte, de pragas, pestes, calúnias, mentiras, travesti de rua, travesti que vive na rua, prostituindo, não quer trabalhar, quer vender a imagem, quer vender o testemunho, quer ganhar dinheiro, quando Deus corta as asas, quando Deus puxa o tapete, quando Deus bloqueia, quando Deus faz, eles viram o demônio, inventam mentiras, e caluniam, inventam baixarias, imoralidade, e a degradação, e a desmoralização, com o nome da gente, é só o que sai da sua boca, porque o seu coração, Mateus 7, vai dizer que o coração do homem, a boca fala, tudo que está lá dentro, são cheios de maldade, Romanos 1, versículo 32, caluniadores, vamos ler, vamos ler, aqui, Romanos 1, olha aqui, os que saem da presença de Deus, os que vivem em pecado, Romanos 1, 32, conhecendo eles assim, não, 30, 29, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, maldade, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, desobedecem aos pais e a mãe, soberbo, presuntoso, inventores, eles inventam um mal, desobediente, sem afeição natural, sem misericórdia, sabe o que eles não podem? É provar nada, é viver a verdade de Deus na vida deles, que caia sobre mim, toda maldição, que caia sobre a minha vida, sobre a vida da Andréia, sobre a vida da minha filha, que caia sobre nós, o peso da mão de Deus e da justiça do homem, se algum de vocês estão falando a verdade, que caia, que caia sobre mim, e sobre a Andréia, e sobre a minha filha Radasta, que já é toda minha, todo o peso da mão de Deus, e da justiça dos homens, se alguma coisa, se há alguma verdade, em vocês, que eu e a Andréia, morra, que eu e a Andréia, morra, se vocês estão falando a verdade, agora, se vocês estão mentindo, que a mão de Deus, caia sobre a vida de vocês, e que vocês, morram, e nasçam de novo, porque necessário é, morrer, e nascer de novo, mas eu e a Andréia, não, eu e a Andréia, queremos deixar de existir, na terra, se vocês estão falando alguma verdade, todos, 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 que foram desraigados, separados, afastados, do nosso ministério, se existir, alguma verdade, dentro de vocês, que eu morra, em nome de Jesus, e a palavra, tem poder, e o que está ligado, na terra, será ligado, no céu, e que Deus, o diabo, o mundo, e todos, digam amém, amém.